Vou rocar começo do meio Aí dá um sorriso aí, ó É pra eu ter pego uma parte do sol, mas tá bom Vou rocar vocês num vídeo, não tem documentário Eu passei turísticos aqui no estado do Espírito Santo Olha o que eu encontro As celebridades marinhas Deixa eu ir aqui na frente Ele é de hábito nocturno, né? Massa, você chega ele com essa mão nele Vamos nos chamar de galerinha Olha